Posco, 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 tá com essa aqui do DJTL é foda Pode ir na foto, pode ir na foto Nunca mais vai esquecer desse pretão, tá ligado? Sai da noz, hein? Ela quer me provocar, ela quer bagulho doido Quer me provocar, ela quer bagulho doido Se concentra com força no pau, farol vinha safada que eu tô te botando Se concentra com força no pau, farol vinha safada que eu tô te botando Ela quer me provocar, ela quer bagulho doido Quer me provocar, ela quer bagulho doido Senta, senta Senta, senta, senta no pipulho Senta, senta, senta no pipulho Senta, senta, senta no pipulho Quer me provocar, ela quer bagulho doido Senta, senta, senta no pipulho Posco, 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 tá com essa aqui do DJTL é foda Pode ir na foto, pode ir na foto Nunca mais vai esquecer desse pretão, tá ligado? Senta, 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 senta no pipulho doido Obrigado.